Fala, galera! Eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui pra trazer as últimas informações do Flamengo pra você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as notícias, em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, pedi pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente. Vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Nós estamos quase chegando à meta de 400 mil inscritos. Eu vou até entrar aqui pra ver a atualização, quantos inscritos a gente tá agora no Paparazzo Rubro Negro 2. Hoje estamos com... Cadê, 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 cadê? 395 mil inscritos e falta só 5 mil pra gente chegar a 400 mil, que é a nossa meta. Então, você que tá aí, já é inscrito, compartilha com a galera. Se você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque é muito importante pra gente. Vamos lá chegar à meta de 400 mil inscritos. Bom, olha só, uma outra informação também pra gente passar pra vocês, a Outsider Tours abriu novos pacotes pra final da Libertadores em Guayaquil, no Equador. Flamengo que já quase garantiu a sua classificação, tá com um pezinho na classificação pra final da Libertadores, com resultado de 4x0 contra o Vélez. E você pode garantir com a Outsider Tours essa vaga, esse pacote pra final. Manda mensagem pra eles, o link tá aqui no chat fixado pra você que quer entrar em contato e vai te direcionar pro WhatsApp da Outsider. E é só você falar também que é inscrito do canal Paparazzo Rubro Negro e da S1 Live que você vai ter também desconto. Então, galera, corre, porque olha, tá acabando. Ontem já foram dois lotes e eles estão abrindo mais vagas, eles estão tentando trazer todos os rubro-negros, né? Fechar pacote pra todos os rubro-negros, pra todo mundo ir pra final da Libertadores da América em Guayaquil. Flamengo quase com a sua classificação garantida. Bom, vamos então pras informações. Ontem teve festa do Lil Gabi, né? Do nosso querido Gabriel Barbosa. Vários jogadores do elenco marcaram presença, né? Uma festa que foi temática em homenagem ao Flamengo. O traje da festa, né? O dress code, a exigência era homens de preto e mulheres de roupas vermelhas em homenagem ao Flamengo. E aí vão dizer que o Gabigol não é Flamengo. Pelo amor de Deus, né, gente? Ele é muito Flamengo. Lembrando a vocês que ontem foi folga da equipe. O elenco se reapresenta na tarde desta sexta-feira pra iniciar a preparação pro jogo contra o Ceará. No domingo, no Maracanã, às 11 horas da manhã. Então, hoje, tranquilo. Os jogadores se reapresentam na parte da tarde. Ontem teve festa do Gabigol e ele que não consegue esquecer o Flamengo nem no aniversário dele, na comemoração do aniversário dele. Impressionante isso. Bom, galera, trazer aqui algumas informações importantes pra gente abordar em relação até sobre futebol. Por quê? O que acontece? O Vene Casagrande trouxe ontem a informação de que o Atlético Mineiro teria apresentado uma proposta ao Rodinei até uma proposta de três anos, a partir de janeiro do ano que vem. Lembrando que o Rodinei tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, então o Rodinei vai cumprir esse contrato. E o Atlético teria apresentado essa proposta ao Rodinei para ele integrar o elenco a partir da temporada do ano que vem. No entanto, algumas informações saem muito em relação ao Atlético sobre uma dívida bilionária. E o Atlético, inclusive, tá buscando novos empréstimos em bancos. E aí eu vou trazer pra vocês explicando, né? Uma dívida avaliada em mais de 1,1 bilhão. Então, o Atlético tá tentando fazer novos empréstimos com bancos para manter as contas do futebol em dia. Os valores não foram divulgados, mas preocupam a cúpula atleticana. O convidado da entrevista do caderno Supersportes foi o Muse. O dirigente do Atlético abordou alguns assuntos como a Arena MRV, né? Que eles tanto se orgulham, mas que cada vez mais gera problemas e dívidas. E o Atlético tá vivendo esse problema, né? Em relação às contas. Realmente, o Atlético pedindo empréstimos, novos empréstimos a bancos, pra tentar manter as contas do clube em dia. Será que vai ter condição de pagar o Rodinei mesmo? Vai, né, gente? O Atlético vai tentar de todas as formas. Tá tentando aí tirar, levar o Rodinei. E ontem, o empresário do jogador, né, em entrevista à ESPN, disse que depois que o Rodinei tomou a decisão de não permanecer mais no Flamengo, tomou essa decisão de saída do Flamengo, vários clubes brasileiros, né, inclusive este que falamos agora, o Atlético, vários clubes brasileiros entraram em contato, manifestaram interesse. Esse clube, inclusive da Argentina, ontem também saiu informação de que o Rodinei quer jogar no River e que eles vão analisar até o final do ano. O Marcos Braz, em entrevista ao Charla Podcast, também falou sobre a situação do Rodinei, disse que essa situação só vai ser resolvida no final do ano e que o melhor para o clube e o melhor para o jogador vai ser feito. Mas o Rodinei, então, é com possibilidade de ir para o Atlético, mas o Atlético que não está muito bem, né, pedindo novos empréstimos em bancos para tentar manter as contas, as contas do clube em dia. Bom, uma outra informação para a gente trazer, ontem o Lázaro se despediu do Flamengo, ele fez um post, né, bem emocionante ao Flamengo, ele que está no Flamengo há mais de 10 anos e fez um post ontem justamente homenageando o clube formador do Lázaro. Ele disse o seguinte, Flamengo, o clube onde eu cheguei com um menino com 8 anos, com vários sonhos, objetivos e desfrutando cada segundo por aqui. Agradeço cada um que fez parte desse meu processo e serei extremamente grato por cada momento que tive nesse lugar mágico com pessoas incríveis. Obrigado a todos os funcionários que tive o convívio durante todo esse tempo. tenho um carinho enorme por todos vocês. Hoje sai com um sentimento de muita felicidade e eternamente um garoto do Ninho. Flamengo, muito obrigado por tudo, te amo. Emocionante mesmo, tá? Me emocionou, porque esses jogadores, eles passam muito tempo da vida deles ali dentro do Flamengo. perdem muitos aniversários, o dia a dia acaba sendo muito mais com funcionários e jogadores e agora o Lázaro vivendo um outro momento, indo para a Europa e a gente deseja o melhor realmente para o Lázaro, que ele voe cada vez mais, que ele evolua cada vez mais e que ele cresça muito e depois volte porque a casa dele é no Flamengo. Bom, vamos lá então trazer uma informação importante para vocês relacionada ao ingresso, as questões do ingresso. A gente está vendo muito que os torcedores reclamam bastante, vêm reclamando bastante em relação a essas questões do ingresso, de cambistas e tudo mais. E o Flamengo está estudando mudar a plataforma dos seus ingressos em busca de ajudar o torcedor e impedir a ação dos cambistas. Então, o Flamengo está buscando entrar de vez no mundo digital e planeja dar um fim aos ingressos físicos, visando facilitar as vendas e dificultar o trabalho dos cambistas. Assim, além de NFTs e QR Codes, o Flamengo pode usar até o sistema MFC para ingressos de partida de futebol. A ideia pretende acabar com a atuação de cambistas, além de colocar o fim na reclamação de torcedores com dificuldades em adquirir o ingresso do clube. E realmente, gente, por exemplo, eu vou no Rock in Rio agora e o ingresso para o Rock in Rio é digital, é um QR Code, é muito mais fácil. Você não precisa ir até um local que muitas das vezes é um dificultador também para os torcedores. A gente sempre nessa correria do dia a dia, de trabalho, ter que ir em algum lugar para tirar ainda o ingresso, isso acaba dificultando bastante. Então, realmente, essa inserção no mundo digital e essa transferência de ingresso de físico para digital pode ajudar e muito, e principalmente combater e dificultar a vida dos cambistas, porque realmente, gente, o que vem acontecendo é algo absurdo. Ingressos de setores que são vendidos no site por R$90, R$100 estão sendo vendidos a R$800, R$900. O torcedor vem sendo muito prejudicado por isso e a gente torce para que realmente o Flamengo ache uma solução, encontre uma solução nessa questão, porque vem prejudicando demais os torcedores. São muitas e muitas reclamações. Os sócios torcedores que têm planos caros não têm conseguido comprar os ingressos. Não tem chegado nem nos sócios torcedores prata, platina. Está realmente muito difícil de comprar ingresso do Flamengo e a gente torce para que o clube dê um jeito, ache uma solução para essa situação. Bom, vamos trazer outras informações para vocês, mas pedindo também para você deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, você que está aí com a gente. E olha só, ontem depois, anteontem, depois da atuação brilhante do Flamengo em campo, o Pedro que teve mais um hat-trick, ele que fez quatro gols contra o Tolima e agora, numa semifinal da Libertadores, o Pedro fez três. Não satisfeito em marcar quatro, nas quartas ele foi lá e marcou três gols numa semifinal contra um time argentino. E logo depois da partida, no outro dia, a repercussão dos jornais argentinos foram absurdas em relação ao Pedro. Absurdas no sentido bom. O Diário Olé, que é um diário muito famoso, é um diário com muito nome na Argentina, apontou o Pedro como Maradona do jogo e exclamou, Flamengo é impossível. Olha só, a capa do jornal, do Olé, com o Flamengo, com destaque para o Flamengo, é o Fla es impossible. E também, né, durante a matéria, eles colocaram, né, comparando o Pedro ao Maradona, gente. Muito bacana, né, na página seguinte, a crônica do repórter Léo Rodrigues, Bruno destaca. O Flamengo deu um banho de realidade a um Vélez que se pareceu mais com o do campeonato local do que com o que eliminou o River na Libertadores. Quem estava mal em campo? O Flamengo nem notou, deu show. E também teve uma tirinha que diz que o Pedro é o Maradona do jogo. Três gols, foi um pesadelo. E claro, o Flamengo pagou 14 milhões por ele. E Valentim Gomes acabou também apelidando o Gabigol, o exterminador. Deu murro em Gabigol, que foi ao chão, foi amarelo, era para ser... Não, desculpa, gente, ele acabou dando o apelido para o zagueiro que facilitou a vida do Gabigol e também dos jogadores do Flamengo. E é bem bacana quando a gente vê esse destaque, né, para o Flamengo nos portais argentinos e também na imprensa fora. São vários sites e jornais e TVs que destacam a atuação do Flamengo, que destacam também esse momento que o Flamengo vive. É um momento de muito resultado, um desempenho fantástico e também a gente precisa destacar o tamanho do Dorival Júnior nesse desempenho, nessa atuação do Flamengo. São muitos jogos em que o Flamengo está com uma atuação acima do nível. E não é só o time das Copas, o time do Brasileiro também. Então a gente precisa destacar aqui que desde que o Dorival chegou, esse time é outro time. Eu vi até um comentário de um torcedor que é muito isso, né, de uma torcedora da Cecília Teodoro, que acompanha a gente, e ela falou uma coisa que é muito verdade. Antes, quando a gente teve o chaveamento da Libertadores, os torcedores estavam com medo, nós estávamos com medo, porque era um Flamengo completamente diferente do Flamengo que a gente vive hoje. E hoje a gente tem tranquilidade e sabe que o Flamengo é um time que vai entrar para competir, para brigar por tudo. E vai entrar também para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Tem ainda possibilidade, tem muito jogo ainda pela frente. O Flamengo precisa desses três pontos contra o Ceará. E é impressionante ver a força do Flamengo também fora das nossas terras brasileiras, né. O Flamengo sendo destacado como Flamengo es impossível. E o Pedro também ganhando total destaque, ele merece. É impressionante, né, o que o Pedro cresceu também na mão do Dorival Júnior, se tornou titular, algo que ninguém tinha conseguido ainda fazer. E o Pedro também tendo esse destaque sendo comparado ao Maradona. É impressionante, é muito bacana da gente ver isso. E uma outra informação também para a gente trazer para vocês, o Pedro e o Gabigol do Flamengo miram marcas de Luizão em reta final da Libertadores. Enquanto o Pedro mira artilharia brasileira em uma edição da Libertadores, o Gabriel Barbosa pode se tornar o brasileiro com mais gols na história da competição. E todos esses dois recordes pertencem ao Luizão. Depois de marcar três vezes contra o Vélez, o Pedro igualou o Gabigol e Zico como artilheiro do Flamengo em uma única edição da Libertadores com 11 gols. Se a marca de Onega, artilheiro do River, com 17 gols na competição, está distante, Pedro tem dois jogos para alcançar Luizão, dono do recorde de gols por um clube brasileiro em uma edição. Então o Pedro igualou o Gabigol e Zico e também pode atingir a meta, a marca do Luizão. O Pedro tem 23 gols na temporada em 49 jogos, 11 desses na Libertadores em 11 jogos com médias de um gol por partida. E essa foto aqui é fantástica. Depois de marcar o terceiro, o Pedro olhou para a torcida do Vélez e fez assim, três. Provocou bastante, eu acho isso fantástico. E a torcida também xingou muito o Pedro. E ele também falou sobre esse momento. Muito feliz por esse momento que eu venho vivendo aqui. Sempre sonhei com isso, sempre esperei por essa oportunidade que o professor Dorival está me dando de ter uma sequência grande, jogar grandes jogos. Fui muito resiliente aqui no Flamengo. Soube esperar o meu momento. E o Gabigol pode se tornar o maior artilheiro brasileiro da competição, marca que também pertence ao Luizão. Ao todo foram 29 gols por Corinthians, Grêmio, São Paulo e Vasco no torneio. E o camisa 9 do Flamengo tem 28 gols. Se ele marcar na semifinal, agora, na semifinal, na volta no Maracanã, a gente torce para que o Dorival não escale o Gabigol porque ele está pendurado. Então, se ele tomar um cartão amarelo, ele está fora da final da Libertadores. Mas, caso o Gabigol entre em campo nessa semifinal e marcar um gol, ele já iguala o Luizão. Ele fica do lado do Luizão e, se ele marcar dois gols, ele passa o Luizão e se torna o brasileiro com mais gols na competição na Libertadores. Atualmente, o Gabigol é o nono na lista de artilheiros da Libertadores, mas, entre os brasileiros, só o ex-atacante está acima do ídolo rubro-negro. Muito bacana esses jogadores podendo marcar ainda mais a história, não só no Flamengo, mas a história na competição na Libertadores. Bom, mais tarde eu volto com mais informação para vocês, mais notícia, muito mais informação para a galera que está aqui e, é claro, pedir a você que está aí se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante para a gente. Um beijo, mais tarde eu estou de volta, hein? Acompanhe a gente aqui. Valeu! Tchau!